O primeiro passo vai ser aplicar a base. Começamos pelas maçãs do rosto e devemos aplicar uma camada muito fina, porque uma maquilhagem de verão quer uma pele fina. Agora passamos para o corretor de olheiras, olha para cima, que aplicamos no foco da olheira. Temos que ter sempre cuidado e esbater bem junto da linha da sobrancelha para não manchar o ar, olha para cima. Podemos esbater o produto que se deposita nas linhas, para dar um ar mais natural. Agora vamos aplicar um iluminador, o produto deste verão. Aplicamos aqui acima das maçãs do rosto, só para dar uma leve iluminação no centro do nariz, testa e queixo. Para o blush vamos também usar um blush em stick, que dá um ar mais natural e de verão. Depois não fica com aquela textura em pó. Aplicar nas maçãs do rosto e esbater até à linha do cabelo. Para os olhos escolhi uma sombra em pó luminosa, que vamos aplicar sem uma modelação muito definida, só na pálpebra móvel. As pestanas do verão querem-se compridas. Temos de apanhar desde a raiz da pestana, pentear em zig-zag até sair. E terminamos o look de verão com um gloss que aplicamos diretamente com o pincel do produto no centro do lábio. Agora vamos utilizar a base como corretor e aplicamos com o pincel do corretor. Aplicamos também na pálpebra superior. Por vezes os looks de verão, quando já estamos ligeiramente bronzeados, não necessitam de utilizar corretor de olheiras. Basta a base e faz logo uma ótima cobertura. Podem aplicar também um bocadinho aqui e esbater ao pé do pescoço para não fazer uma linha vincada. Agora vou aplicar um iluminador em stick, adequado ao tom de pele e vou esbater com o mesmo pincel da base porque não quero um efeito muito marcado. Retiramos um bocadinho o excesso de brilho com um pó matificante e terminamos com um batom cor de rosa em gloss. Podem utilizar o pincel do corretor também para cobrir alguns pequenos pormenores. O truque fundamental para maquilhar os vários tons de pele é escolher a base e o corretor exatamente do tom da pele. Com o pó bronzeador vamos definir um bocadinho as maçãs do rosto para dar aquele toque bronzeado. Agora vamos destacar e fixar as sobrancelhas com um gel fixante vire por cá preenchemos a sobrancelha sem sair da linha. Aplicamos um bocadinho de blush só no centro do rosto num tom rosado para ajudar a intensificar o ar bronzeado. Vamos utilizar exatamente o mesmo tom do blush como sombra só para dar alguma cor mas num look harmonioso. Agora aplicamos a máscara de pestanas da raiz em zig-zag até à ponta. Aplicamos um contorno num tom natural só para definir e dar um bocadinho mais de volume aos lábios. Para a Ana escolhi um tom lilás que vai combinar com o resto da maquilhagem. É um tom luminoso para ajudar a dar volume.